A água começou a escoar e moradores do Vale do Taquari que estavam em abrigos ou casas de parentes começaram a voltar para casa. O trabalho para limpar e reconstruir casas e ruas será muito grande. Imagens aéreas que nós mostramos ontem aqui ao vivo no Alerta Brasil revelam a devastação depois das enchentes. Do alto o cenário é desolador. Lá embaixo, o que restou da cidade de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, choca. Olha esse bairro aqui, olha aqui na frente, olha esse bairro. Tinha casas aqui, né? Tinha. O relato é do comandante Jair Barbosa do helicóptero da Record, que sobrevoou a região quanto mais perto das margens do rio e ora a destruição. Aqui não parece que teve enchente, parece que teve um tornado, sabe? Surreal isso, né? Em Estrela, mais destruição. A Defesa Civil trabalha no local e caminhões tentam retirar os entulhos. Em Lajeado, a ponte sobre o rio Taquari, na BR-386, funciona em meia pista, o que causou congestionamento. Quem precisava se deslocar pela rodovia teve que ter paciência. Tem que dar a volta para sair na 290. Muita, muita volta. É muita volta, muita volta. Com rodovias e estradas interditadas, parte dos municípios segue isolada. A ponte na RS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio, caiu. Na terça-feira, o Jornal da Record mostrou a travessia de moradores em botes. Durante a noite, homens do exército montaram uma passarela sobre o rio Forqueta para a passagem de pedestres. Esse é o único jeito de fazer a travessia para quem mora de um lado e trabalha do outro. Em filas, todo mundo usando colete salva-vida. Hoje a passarela é o único meio que a gente tem de atravessar Arroio do Meio com Lajeado, né? Caso o rio suba aí um metro e meio, mais ou menos, ela tem que ser retirada. As filas são grandes. Grupos pequenos de até 20 pessoas passam por vez. Andréa mora em Lajeado e foi ver a mãe em Arroio do Meio. A idosa chegou a ficar ilhada durante a cheia do rio. E a gente fica mais tranquilos que tem ao menos essa passagem, né? Agora temos essa passadeira que o exército fez e está ajudando bastante. Em Arroio do Meio, logo na chegada, nos deparamos com um cenário de destruição. Tudo aqui ficou debaixo d'água. Aquelas pessoas que não têm carro aqui, esperado, estacionado, esperando, ponte táxi, é o que a gente vai fazer agora para conseguir chegar até o nosso destino. Já no caminho, seu Rude nos conta como está a cidade. A casa da Izete é de dois andares e mesmo assim ficou encoberta pela água. O que restou são pilhas e pilhas de lama, que precisam ser removidas. A cunhada ajuda na limpeza, que é pesada. Quantos carrinhos já tirou aqui com lama? Eu tô ajudando minha cunhada, começamos agora, há uns cinco. Meu cunhada tá a manhã inteira já puxando. Nessa casa a gente construiu desde o começo, desde o tijolinha por tijolinha, né? Trinta anos atrás, aí a gente não tem pra onde ir. Só nessa quadra aqui, ó, pelo menos cinco casas foram destelhadas e as paredes arrancadas. Nessa aqui só ficou mesmo essa escada de madeira que levava para o segundo piso, que não existe mais. Pelas ruas deste bairro, móveis e roupas foram parar no alto da fiação. O Arthur mora nessa casa aqui, ele convidou a gente pra entrar. Já na entrada aqui é lama pra todos os lados, né, gente? E os mobs que estavam aqui? Não tem mobs. Mas a água levou? Temos tudo. É, tem que ter força, cara. Tem que recomeçar, porque se o cara não ter força, não vai, né?